Fala galera, tudo certo com vocês? Continuando aqui a nossa série de Bob Esponja Batalha da Fenda do Biquíni E aqui tem mais uma caixinha aqui, deixa eu ver... Ai não, tá liberada A gente veio daqui, é pra cá então E a gente vai dando continuidade a nossa série, nosso terceiro capítulo aqui de Bob Esponja Então segue aí deixando o like, quer dizer, deixando o dedo no like Segue deixando o like aí cara, se inscrevendo no canal se tá gostando do conteúdo E compartilhando e deixando um comentário que eu vou estar lendo Muito prazer Ah, alguma coisa me dizia que era aquela caixa ali Ah, muito show cara Uh, ah não A única coisa chata é que os loads demoram demais cara Demoram em torno de 10 a 15 segundos E é muito demorado Eu não vou estar me preocupando em pegar tudo, acho que o essencial a gente já... Já pegou A gente tem bastante daqueles negocinhos brilhantes lá Você precisa chegar ao Patrick para ajudá-lo, mas ele está muito longe Talvez esses botões criem um caminho Ok, os robôs estão protegendo ele com tudo Você tem que lutar Tamo aí cara Vamos chamar no Karate Aqui sabe Karate Toma A gente tá com dois mil já cara Ai, tomei uma Toma Ali tem uma Kelkin Ué Vou spawnar de novo Ah, tem as máquinas Acho que eu podia ter desse direto cara Acho que eu viajei na maionese agora Eu quero me vingar, eu quero matar esses botões Ai Ainda tomei Toma Ali Olha lá o Patrick cara Pra onde é que eu tenho aqui? Ah tá, pera lá E aí, passei demais os negócios aqui Ok Dá mais uma espátula e agora a gente vai jogar com o Patrick Aqui Isso é uma joga fruta O Patrick pode pegar uma joga fruta e jogá-la Aperte B Para pegar uma joga fruta Aproxima Não, próxima e aperte novamente para arremessá-la Isso aí Então a gente vai pegar aqui Ah Olha que legal Dá pra pegar de novo Ah Ela estoura Ele não tem o mesmo poderzinho do Blob Spawns, né Óbvio Ui, tomei um Eu nem tinha visto, cara O bicho tava camuflado O Patrick pode jogar um Pode jogar uma fruta Depois subir as escadas e pegar a fruta Voltá-la e jogá-la novamente Ah, ok Olha aqui, ó Toma Uma pançada A gente joga Ué, o que aqui tá acontecendo? Ô, mas tinha outro caminho pra lá, não tinha? Tinha outro negócio ali, ó Toma Aí eu errei Para Trocar Ah, que legal, cara Esse é um ponto de ônibus Você pode alternar entre jogar com o Bob Esponja ou o Patrick Em um ponto de ônibus Ah, que bacana, cara Que show Mas eu acho que a gente vai precisar do Patrick nessa fase Tá, não deu muito certo Ah, esse aqui eu não preciso nem ler, né, cara Coisa fofa e brilhante Ah, o nome daquilo lá é Objetos Brilhantes, né Toma O que que é esse aqui? O Patrick pode pegar um tique raio e jogar em outros tiques, mas É melhor que jogue rápido Ah, que show, cara Não Tá maluco? Ei, seu bônico-head Olhe onde você está indo A roca está falando com mim Amém, roca, como você conhece a sua comandante? Lá aqui, seu pequeno rosto, Lumex Oh, oi lá, Sr. Plankton Você vai me vaporizar hoje? So very tempting Unfortunately, I found myself in the undesirable I was in an undesirable position yesterday And now my neck hurts Heed my words, my large future minion Go into Jellyfish Cave Follow the instructions on the signs that you see Ah, ok No fim das cavernas, você ainda vai ser um grande idiota Mas você vai saber o suficiente para ajudar a derrotar os robôs E me voltar para o chum Beleza Então você vai me vaporizar? Eu poderia me vaporizar sua vida Para que eu possa forçar você a trabalhar na minha cozinha Fazendo design de baixa qualidade e cair de bolas Oh, obrigado Coitado do Patrick, né, cara? Aqui tem um negocinho Ah Ah, daí a gente volta para lá Tá Ok Isso aí Ah, eu não sei se vocês notaram quando Ui, qual é que cai, cara? Ah, esse aqui eu me lembro Ah, não dá Se não me engano, dá para pegar um Um desses bonequinhos e jogar Ah, pular, apertar no ar Vai jogar Com tudo no chão Vai se jogar com tudo no chão Ficando Ou Apertando os botões Abaixo dele Beleza Aê É Vocês já notaram que a voz do Plankton No Olha Bolinha de lava A voz do Plankton no Globo Esponja Pelo menos em português, né É a mesma voz do Mr. Satan, cara Se você já sabia Deixa nos comentários aí E eu não sabia, cara Pouco tempo atrás, assim Que eu Acabei descobrindo Prestando muita atenção aqui A gente acha que vai conseguir jogar lá Ah Ah, aí, ó A gente vai pegando a manhã do jogo, cara Eu já ia tentar passar reto ali Ah, dá para aproveitar Beleza Ah, aqui é só com o Blob Esponja Ou Né Isso aí, cara Quase Não Cai Desgraça Sai fora Quase que eu morri Pressão minha Ou essas Sei lá o que que é isso É bolacha Ou é rolha Oi Ó, de novo, cara Esqueço que ele não pula Com o bagulho Ah, explodiu Acho que era só para fazer aquilo mesmo Ui 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 Se eu tomar mais uma já era, cara Aí é sacanagem Eita Bah, me sacanharam legal ali, cara Ai, ai Ah Peraí, ó Foi para passear, meu Toma Peguei minha cuequinha de volta, né Ahm O peso da joga-fruta também ativa placas de pressão Humm Interessante Lembra aquelas placas de pressão lá no começo do jogo Quem sabe eu nem vou precisar do negócio Aquele poder do Bob Esponja Quem sabe só com O negócio desse aqui já vai Ah, aquele lá é só com o do Bob Esponja Sem problemas Eu já vi que tem umas E aqui O Patrick também pode pular em cima de uma joga-fruta e alcançar lugares altos Ele também pode acumular joga-frutas ao lançar uma joga-fruta em cima de outra Isso vai permitir que ele chegue a locais ainda mais altos Beleza Acho que eu entendi Humm É isso mesmo Minha teoria estava certa Deu uma bugada na câmera Ui, quase E aqui Ah, tá na sua frente Ah, tá na sua frente Isso é uma gela-fruta O Patrick pode pegar a gela-fruta e jogá-las E jogá-la A gela-fruta vai temporariamente congelar o O gu O Patrick pode deslizar pelo gu Até que ele descongele Humm Ah, tem umas coisinhas pra pegar ali, cara Entendi, entendi Nossa, tem 15 segundos Lá eu vi um negócio lá É uma das roxinhas que dá mais O jeito que ele corre Cara, muito legal esse jogo, cara Eu aconselho se vocês Ele agora está entrando em promoção meio direto, cara Na Xbox Live Gold Na Xbox Live Então eu aconselho que peguem Se o Patrick der uma barrigada perto dos robôs Ele vai danificá-los ou paralisá-los Os robôs pequenos são derrotados com a barrigada do Patrick Já os robôs grandes são paralisados por um curto período Ah, é verdade Eu acho que é isso mesmo Daí, se não me engano, tu pega os que estão paralisados Se eu não me engano, acho que é Nossa, mas eu destruí ele Aí, esses não são os grandes? Ah, eu tinha paralisado um ali, cara Queria tentar pegar O Patrick pode até mesmo pegar os robôs que ele paralisou E jogá-los em outros robôs Ah, é isso mesmo Ai, não Não vai deixar jogar Oh, buguei Oh, buguei O outro coisa aqui Para, me deixar quieto Olha aqui, cara Viajar até o Lago das Águas Vivas Não, acho que não é o nosso objetivo, né O nosso objetivo é aqui É, o nosso objetivo é aqui Vamos destruir Ah, aqui, mais uma espátula Beleza Cara, a gente está com 3.265 e 7 espátulas Eu não achei nenhuma daquelas mamadeiras Aliás, li o que tem ali embaixo Tem um pote de alguma coisa, cara Mas eu não sei onde é que está Se você sabe, deixa a dica aí nos comentários Que eu vou estar lendo aí Com certeza Você está procurando pelo rei da água viva? Sim Bom saber, aquele monstro Enfermoado De todos os meus melhores Que eles Eu ouvi dizer Que ele pode ser encontrado Na velha montanha Garfo Para pescar Essa besta Marinha Seu servidete Farei o possível Bom, galera Mais um vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Se está gostando do vídeo, tá E vai estar Vai estar aqui na tela Mais algumas séries aí Do nosso canal E passa Dá uma passadinha lá Para curtir lá Dá aquela curtida Para ver se você gosta Tá E eu agradeço a todos Meus de coração Deixa um comentário bem bacana Que eu vou estar lendo Algumas dicas desse jogo também Que ajuda muito Como eu sou noob em todos os jogos Então Vai ser muito bem-vindo Olha a careta do Patrick ali Mas é isso aí, galera Valeu a todos Até a próxima Fiquem com Deus Tchau Tchau